Temos aqui a cena do... peraí, vamos lá tentar não rebentar com o PC e temos aqui o meme do Zé Pedro, olhem-me esta merda What the fuck, o meme? O que é que é isto? Tipo, é uma win total, o gajo monta em cima do porco e vai e bota E os porcos são bueda perigosos, vocês não têm noção Eu não sei se vocês já trabalharam com porcos ou não, eu já trabalhei não trabalhei por trabalho, mas no meu curso tive que ler